Ove, ove, então vem sentando E vem regulando, Atlético tá passando Elas tão jogando no baile da matinha Ela se excita pro pai Ela pede pica, oi pro pai Ela pede pica porque Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão Tipo balão, subiu pra minha mente Relamando dois dedos, é Atlético Pois nós vai foder essas mulheres no estilo jogador Nós vai foder essas mulheres no estilo jogador Nós vai foder essas mulheres no estilo jogador Tacou, passou, doido e botou, tacou, passou A Atlético botou, tudo na tchequinha dela Ela gemeu depois gozou Tá com passo, tudo na tchequinha dela Ela gemeu depois gozou Papo de foda, o dois do que representa Papo de foda, o dois do que representa Cê tá novinha, cê tá novinha Que na matinha sobe, cê tá exclusiva Cê tá novinha, cê tá novinha Cê tá novinha, cê tá novinha Oxidado, adoro foder, na ronda do vazi Rala Jojota, rala Jojota, rala Jojota no meiota Rala Jojota, rala Jojota, rala Jojota, rala Jojota no meiota A giranha vem pra cá, ela senta e rebola A giranha vem pra cá, ela senta e Encosta a buceta no AK E encosta a buceta no AK DJ preferida de jogar O verdadeiro trem para Novinha, novinha, tá bem sentando E vem rebola, atlético tá passando Elas tão jogando no bar e da matinha Elas se excitam Oi pro pai, ela pede pica Oi pro pai, ela pede pica Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão Tipo balão, subiu pra minha mente E no mano 2D, e atlético Hoje nós vai fuder essas mulher no estilo jogador Nós vai fuder essas mulher no estilo jogador Nós vai fuder essas mulher no estilo jogador Taco passou, dois debutou, taco passou Atlético botou tudo na checkinha dela Ela gemeu de fogo Papo de foda, o 2D que representa Papo de foda, o 2D que representa Cê tá novinha, quica novinha Que na matinha, sua buceta é exclusiva Cê tá novinha, quica novinha Que na matinha, sua buceta é exclusiva Pra ficar tranquila pro natural Relaxa na onda, dama, corra e vento em cima do pau Baby Relaxa na onda, dama, corra e vento em cima do pau Baby Tenta porra, caralho, caralho Tenta porra, caralho, caralho Adoro fuder na ronda do vansinhado Adoro fuder na ronda do vansinhado Rala joxota, rala joxota, rala joxota no meota Rala joxota, rala joxota, rala joxota no meota A giranha vem pra cá, ela senta e rebola A giranha vem pra cá, ela senta e Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ PR da Tizuka, pesadelo trem para Tchau, tchau, tchau